Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diogo com mais um vídeo de resolução de questões da Banca Instituto Indec. Hoje eu trouxe uma outra questão de português que foi cobrado no processo seletivo realizado lá na cidade de São Simão, São Paulo, na data de 15 de dezembro de 2019 para a contratação de professores temporários. A questão é relativamente recente, né galera? Antes da continuidade, aquele velho pedido para que vocês se inscrevam no meu canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos, deixar seu like, curta e compartilha. Dessa força aí para a gente galera, bora para a questão. O enunciado diz o seguinte, a predicação do verbo destacado em, temos a oração aqui pessoal, no firmamento as nuvens cambiam a cada instante ao sopro do vento. Então esse verbo aqui galera, o verbo cambiar, tá? Aqui ele está conjugado, né? As nuvens cambiam, né? Ele é o que? Que tipo de verbo que é? Então transitivo direto, intransitivo, transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto. Bom pessoal, antes de mais nada, é bom a gente anotar que esse verbo aqui, cambiar, ele tem dois significados, tá? O primeiro é relativo a câmbio, tá? Quando a pessoa faz operações de câmbio. Nesse caso, quando ele for empregado nesse sentido, ele vai ser verbo transitivo, ou seja, ele vai precisar de um complemento. Agora, quando ele implicar, quando ele significar mudança de cor, fazer mudança de opiniões, sistemas, ou seja, ser cambiante, ele é um verbo intransitivo. E qual que é a diferença de transitivo e intransitivo? Transitivo galera, é aquele verbo que precisa de complemento para o seu integral entendimento. Os complementos podem ser objeto direto ou objeto indireto, tá ok? Agora, verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento para a gente conseguir entender o seu sentido completo, tá ok? Então, nesse caso aqui galera, no firmamento, as nuvens cambiam a cada instante ao sopro do vento. O que que tá falando aqui? Que a cada movimento do vento, as nuvens mudavam de cor, tá ok? Elas mudavam, né? Elas se amoldavam de acordo com o sopro do vento. Então, nesse sentido aqui galera, ela é um verbo intransitivo, tá ok? Logo, a alternativa A está incorreta, a C está incorreta, a alternativa D também está incorreta. A alternativa correta, a alternativa B, vamos confirmar com o gabarito galera. Realmente, a alternativa correta, a alternativa B, esse instituto Indec tem sempre a característica de estar cobrando sintaxe, tá? Ela sempre está cobrando sujeito, ela sempre está cobrando verbos, os modos, os tempos verbais. É uma característica especial dessa banca fazer esse tipo de questão, tá ok? Bom pessoal, o vídeo foi bem curto, mas se você gostou, peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos, deixa o meu like, tá? Deixa o seu like aí, curta, compartilha. Eu deixei outros vídeos aqui também, a título de recomendação. Dá uma força aí galera, se inscreva no canal. Até a próxima.